Música Tentando enganar o meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em anotério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é Deus Resta uma saudade sem o ar Fumaças de cigarro em caravão O gosto do seu corpo está na boca Seu cheio ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você tem Me fez gostar assim e esquecer Me fez sacrificar sem merecer Olha que pintamos de azuis nossas paredes Deixou que a esperança toda verde Tentando enganar o meu lençol Tentando enganar o meu lençol Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é Deus Apenas seu amor que hoje é Deus Presta uma saudade sem o ar Fumaças de cigarro em caravão O gosto do seu corpo está na boca Seu cheio ainda está no meu lençol Seu cheio ainda está no meu lençol Seu cheio ainda está no meu lençol Complicado